Fala galera do canal do Atenteio, antes de começar a se inscrever eu peço a você que se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, seja parceiro aí Vou pedir a você novamente que se inscreva, compartilhe com seus amigos, peço a seus amigos que se inscreva, seus familiares Dê aquela força ao canal do Atenteio, pois nós precisamos da tua força para crescer juntos Amigos, eu vou falar com vocês aqui referente a Skyprepago Tem 10 dias que eu estou sem sinal Tem 10 dias que está dando código 4 Tá vendo? Se esse canal não pertence o pacote, não apagamento em atraso, atualize 10 dias Esse é um problema nacional Quando você liga para lá, eles ficam tentando convencer ao cliente que é o cliente que está errado Que é o cliente que não fez recarga, que a recarga não está ativa Mas não é nada disso A Skyprepago está forçando os clientes a fazer uma recarga A Skyprepago está forçando os clientes a fazer uma recarga Você sabe o que é 10 dias que eu vou ser sem sinal? Um sinal analógico da minha região que é péssimo Então companheiros e amigos aí do canal do Atenteio É decepcionante Isso é Skyprepago Isso aqui que é Skyprepago Olha o que é Skyprepago Isso aqui é Skyprepago Isso aí é Skyprepago Então se você comprar um aparelho de Skyprepago Você vai ter isso na sua casa Após os 30 dias que acabar a recarga Compensa A Skyprepago é tipo celular Ué Você não pode fazer ligação Você não pode receber ligação Não é tipo celular não Está aí O único canal que funciona é o Canal do cliente E as rádios Se eu não me engano Estiver ainda funcionando Está vendo? Então amigos Você tome cuidado Ao adquirir o receptor Skyprepago Mas Essa semana que vem Esse aparelho da Skyprepago A Skyprepago Em nome de Jesus Eu vou ser livre de verdade Eu vou abandonar a Sky E vou partir para a Oi TV livre E vou sair dessa vida De ficar Tendo que pagar 14 reais e 50 centavos Para eu ter Globo SBT Recall E Recall Ou Pagar 29 reais Para ter por 15 dias A programação péssima Que é o Megapixel E alguns canais Péssimos que tem na Sky Peço a você que se inscreva no canal Compartilhe o vídeo E isso aí é a Skyprepago Como é que funciona assim Não fez recarga Não tem E olha que eu estou no período De cortesia O período de recarga E até E cortaram meu sinal Antes do tempo Bora ver o que a Sky Vai resolver comigo Essa semana Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo E seja parceiro São 10 dias Sem Sinal Porque a Sky Cortou meu sinal Eu com recarga Ativo E eles cortaram meu sinal Tchau E aí E aí Tchau